TV Cultural J. James Tá difícil pra mim amor, me ajude a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos espinhos para trabalhar Tá difícil pra mim amor, me ajude a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos espinhos para trabalhar Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais menina E seu nome vai na bunda, porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons sem pensar no depois E seu nome vai na bunda, porque no meu mundo eu quero só nós dois Vamos se amar, viver momentos bons sem pensar no depois Tá difícil pra mim amor, me ajude a superar Tá difícil pra mim amor, me ajude a superar Esse é o meu amor, grande de açupeira O nosso amor é lindo, mas tem muitos filhos para atrapalhar Seu pai não quer, tua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, tua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu amor de vagabundo, foguei do meu mundo, meu coração E vamos se amar Se eu torre vagabundo, que é no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar E finalmente eu vou Vem esse amor depois TV Cultural J. Jamis Eita por razão seu menino Vem balançar, vem curtir Bora minha vaquerama Aquele abraço Já chega o fim de semana Vou tomar minhas cachaça Fim de semana Vou tomar minhas cachaça Pra curtir dançar fizerem Junto com a mulherada Eu tô com a mulherada Chegou o fim de semana Vou tomar minhas cachaça Pra curtir dançar fizerem Junto com a mulherada Pra curtir nossa friseira, justo como a mulher Bebe, 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 toma, vai Bebe, 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 toma, toma, toma Bebe, 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 toma, 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 toma Bebe, 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 toma, 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 toma Bora, bimbinão! Eita, safoneiro! Nós estamos no bambuê! Daqui a pouco tem Jota Chopa, galera! Eita, safoneiro! Com a mulherada, pra curtir dançar piseiro, junto com a mulherada Bebe, bebe, bebe Bebe, 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 toma, toma, toma Bebe, 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 toma, toma, toma Bebe, 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 toma, toma Eita, com o rosa, eu sou um menino TV Cultural, J. James Bora, pedido Eu não sei o que faço, que quero e meu braço, mas ela não quer Não precisa mulher, dele da mulher Eu não sei o que faço, que quero e meu braço, mas ela não quer Não precisa mulher, sorando por ela, dele da mulher Eu tirei meu amor, você me machucou Não posso mais ficar, sem sentir seu calor É só ingratidão, o que você me fez Mas se for por amor, volto outra vez Eu te dou meu amor, você me machucou Não posso mais ficar, sem sentir seu calor É só ingratidão, o que você me fez Mas se for por amor, volto outra vez Eita, com o rosa, ao vivo pra você E você tecla Eu não sei o que faço, que quero e meus braço, mas ela não quer Vivo, só pensando nela, chorando por ela, dele da mulher Eu tirei meu amor, você me machucou Não posso mais ficar, sem sentir seu calor É só ingratidão, o que você me fez Mas se for por amor, volto outra vez Eu tirei meu amor, você me machucou Não posso mais ficar, sem sentir seu calor É só ingratidão, o que você me fez Mas se for por amor, volto outra vez Vem, vim, bora balançar TV Cultural, J. James